Uma quinta-feira com violência em algumas cidades aqui da nossa região e a gente repercute os fatos também atualizando as informações para você que nos acompanha ao vivo na tela da TV que mostra você. Eu vou lá já direto para a redação, peço aí também as informações junto ao Celso Kinder que tem aí um caso de briga entre irmãos que terminou com baleado. O fato aconteceu na cidade vizinha de Restinga, foi isso Celso Kinder? Boa noite Samuel Sintra, é isso mesmo, o caso aconteceu na cidade de Restinga, é esse caso e a gente tem aqui então a notícia no JR23, um homem de 38 anos foi baleado na cabeça durante uma briga com um irmão na cidade de Restinga, olha que coisa hein Samuel Sintra, é uma notícia que realmente choca a gente, não é? Tudo isso ocorreu na tarde desta quinta-feira, o crime aconteceu em uma residência na rua Fernando Couto Rosa. É um fato triste né Celso Kinder, foi registrado nas últimas horas, inclusive também as investigações já estão em andamento e é um fato que foi registrado há poucos instantes e a gente lamenta muito né, briga entre familiares né. Correto, o crime aconteceu em uma residência ali na rua Fernando Couto Rosa, no bairro Parque Mogiana e segundo testemunhas a vítima Aparecido Rodrigues de Oliveira, mais conhecido como Dadão, teria discutido com o irmão, Juliano Rodrigues de Oliveira, de 49 anos, por terras que pertencem à prefeitura de Restinga. Juliano teria pego aí uma espingada calibre .28 e atirado na cabeça do irmão. Após o crime, o principal suspeito fugiu. Aparecido foi socorrido pelo SAMU e está em estado grave. Ele foi levado até a Santa Casa de Franca, Samuel Sintra.